Até você voltar para o canto de oração, até você voltar para o campo da oração, até você voltar para o campo da espiritualidade Porque a tua casa, se você cair, alguém vai cair perto de você Você está entendendo o nível dessa revelação divina aqui? Se você parar, alguém da tua casa para Pastora, mas é dependência emocional, não é não, é porque você virou referência De tanta tribulação, de tanta perca, mas você não parou Aí alguém está de olho em você, dizendo teu filho, está de olho em você, a tua filha, teu marido Aí você deixa um dia de ir para a igreja, você já vê que alguma coisa muda Mas em nome de Jesus, Deus está dizendo, a sua família depende de você, coluna Não para Ela manda e a bloca sai, não para Mesmo com pouca força, eu vou me levantar porque tem alguém dependendo de mim Ela é braga, você não está entendendo, mas hoje Deus te trouxe aqui para abrir teus olhos espirituais Mesmo fraco, tem alguém que olha você como uma referência Pastora, mas eu estou com pouca força Deus está dizendo, meu poder vai se aperfeiçoar hoje na tua presença Agora, levanta tua mão para o céu Levanta tua mão para o céu Que essa palavra é rápida Deus está te dando combustível Para que pastora? Para continuar sendo referência Deus te deu uma responsabilidade E Deus está dizendo Ais de você se olhar para trás Eu te chamei para estruturar tua casa Alguém está de olho em você Se você parar, alguém para Se você deixar de acreditar Alguém deixa de acreditar Mas hoje em nome de Jesus Receba a força de Deus Receba a força de Deus Você não vai parar Você não vai parar Você não vai parar O diabo está dizendo É agora que a casa dela vai parar Aí você vai dizer, vai nada É agora no tempo da crise que Deus vai me levantar Meu marido está desviando Meu marido está esfriando Alguém da minha casa quer parar Minhas filhas quer parar Não vai parar Eu vou entrar nessa guerra Eu vou entrar nessa guerra Eu vou entrar nessa guerra É agora que eu vou orar É agora que eu vou para o monte É agora que eu vou subir a madrugada Débora Você está entendendo Deus podia levantar O lapidote Só que Deus tinha chamado Débora para ser coluna Débora está debaixo da palmeira Débora está debaixo da palmeira Você está entendendo Se assume o tempo vai estar Eu te €ITOS Eu vou entrar Eu vou entrar na área Eu confio A gente bigger em Eu vou entrar na fila Eu vou entrar pra mil grau Em altruropic E isso vai piece É casi nada